Estamos de volta aqui na Requinte Decorações, hoje com a Jaqueline Fumagari, é isso? Isso. Tudo bem? Tudo bom, José. Bom, a Jaqueline que é proprietária aí da Fumagari Arquitetura e Design, fala um pouquinho da sua empresa primeiro. A nossa empresa é uma empresa, é um escritório de arquitetura e construção. Nós elaboramos todos os projetos desde a fundação até a parte final de decoração, né, do empreendimento. E além disso a gente executa também os projetos. Nós temos uma equipe legal que ajuda a gente, né? Sim, que bacana. E hoje a Jaqueline está aqui, né, para te dar algumas dicas com relação a Carpetos. Hoje em dia no mercado existem várias marcas, né, aqui também tem várias marcas legais onde tem praticidade de limpeza, não marca tanto, né, e também não junta ácaros, bactérias para alergia. Então a questão é você escolher o produto específico. Já que é um produto para residência, é legal você procurar os catálogos, fornecedores, né, de acordo com o perfil residencial. Também para manter aquela característica residencial da casa, né. Em residência eu gosto muito de utilizar em áreas íntimas, como dormitórios, né. Por quê? Ele tem uma função, uma função térmica muito legal e uma função acústica, que nenhum outro material faz essa função no lugar dele. Olha só. Então olha, é muito mais agradável você acordar e pisar num carpete quentinho do que um piso de madeira, por exemplo. Tá vendo? Essas foram as dicas de Jaqueline sobre os carpetes que você encontra aqui na Requinte Decorações, tá bom? Vamos passar o endereço, Avenida Ademar de Barros, 1353, o telefone 3942-1119, aqui na Vila Diana. Carpetes, Requinte, Decorações.